A CIDADE NO BRASIL 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 Eu lembro das minhas primeiras aulas Que o esforço da linha É decorar o nome de todos os alunos e alunas De corrigir todos os trabalhos De fazer comentários em cada trabalho E também de lembrar todas as perguntas Que os alunos faziam durante o curso Que ela retomava nas aulas Enfim, as perguntas E vocês vão ver nessa palestra Como a linha Ela circula com facilidade Entre topologia, história, arte, literatura e cinema Que era algo que eu sempre gostei Gosto do trabalho dela Lembrando também que as aulas dela Os cursos dela sempre terminavam Com uma celebração muito bacana Com um bolo de chocolate feito por ela mesma Eu acho que nessa tarde A gente vai ter a oportunidade De aprender um pouco mais com ela E eu aprender um pouco mais com ela Sobre como dar aula Não sei se eu fui um bom aluno Mas enfim Pra mim é um prazer muito grande E queria agradecer publicamente Pra meus colegas e alunos e alunas Tudo que ela fez por mim Então muito obrigado E agora a palavra é com você Bom, então eu queria agradecer muito Ao convite da Federal Queria agradecer muito a Rosana Que tem usado aqui A gente tem meditação toda Queria agradecer Felipe Que é um aluno super especial Ele só me falou que eu Alotava todos os nomes dos alunos Mas depois errava o nome E uma vez errado Eu permaneci errado Até o decorrer do semestre Eu até pedi Olha, na hora da prova Coloca aquele nome que eu inventei E se não Claro que E queria também agradecer muito Ao Tato Paulo Que está aqui Que nós estivemos de manhã Na casa dele O Dalton é uma artista Que inspira demais Que é um artista Fui atentado Para uma exposição Que eu fiz junto com o Adriano Que eu vou conversar um pouquinho Aqui com vocês Que o Dalton tinha um lugar Muito especial Numa sessão chamada Retratos E eu pedi até para ele Que ele no final Viesse aqui Conversar junto comigo E com vocês Bom, então Antes das perguntas Se vocês concordarem O Dalton vem aqui E conversar Bom, antes de eu começar a falar Eu queria fazer uma primeira Pequena black A primeira Eu queria pedir para o pessoal Que está lá atrás A gente podia esperar um minutinho Para vocês virem mais para cá Assim o pessoal que está Na porta Poder entrar, não é? Talvez aqui Não sei se dá para ver se der Ainda mais na frente Aqui Dá para sentar no chão Aqui na frente Olha, venham Por favor Eu não faço nenhuma pergunta Para quem sentar aqui Ciumenta de lixo Juro que não Pessoal Pode ter Então enquanto o pessoal entra Eu vou contando Uma pequena história Que ajuda a todos nós A esquentar um pouquinho O Felipe já conhece Aqui a Rosana Fez essa apresentação Tão bonita Porque o Felipe também Eu sou historiadora E antropóloga E eu aprendi A respeitar os rituais Mas isso agora É recente E eu lembro que ainda Eu não estava começando A dar aula na Rússia Que a gente fez Com o Felipe Dias E eu trabalho muito Com a questão racial Eu mudo muito o objeto Mas no fundo Essa é uma questão Que vai sempre me perseguindo Pega na mão Pega É um fantasma mesmo Eu sempre volto a ela E eu fiz um curso Que soube questão racial no Brasil Com a insolência dos jovens Eu resolvi com a unidade Da CID E ele com a insolência dos maduros Resolveu aceitar Quando ele aceitou Eu já não sabia mais Se eu comemorava Estava arrasada E não sei o que Quando Darcy veio Ele já estava um pouco aguentado A gente teve que descer Para uma aula Só que como esse Desceu apoiando No meu braço Como ele era muito maroto Muito engraçado Logo que a gente saiu Da escada E ia entrando na sala Ele fingiu Que eu que estava me apoiando Nele Não vou apoiar a menina Quando eu sentei Com aquele Com o Darcy Ribeiro Do meu lado Eu falei Ah, a minha apresentação Tinha esquecido do carro A apresentação do Darcy O que eu vou fazer Com esse monstro aqui Do meu lado Aí ele saiu com aquela Rotineira Darcy Ribeiro Dispensa apresentações Eu achei que eu tinha arrasado Eu falei Que é louco e o Darcy Ribeiro Virou pra ele e falou Dispenso não menina Pode começar E o Carlinho Eu não entendi Que a gente tem que respeitar A apresentação Mas dito isso Vocês não levem Muito a sério não Tanto que a própria Rosana Me avisou que no meu látice Todos nós somos vítimas Dessa instituição Chamada homo látice Não é isso? E eu coloquei errado Disse que eu era curadora Do MAM Não é verdade Do Más A Rosana A Rosana Muito gentil falou Você é curadora Agora do Más E do MAM Eu falei Não Do MAM não Então eu arrumo O seu O que a Rosana E o Felipe Me pediram O Felipe É um aluno Não é aluno Eu tenho grandes alunos Eu sou muito mimada Pelos alunos Todos eles viram Meus amigos Há um momento de guerra Com os alunos Que é a hora que eu corrijo As dissertações E os autorados Mas ele vê esses alunos Mais do que queridos Enfim Que virou um amigo mesmo E é uma turma muito boa Nós nos chamamos Nós temos dois grupos Um se chama Etno História E o outro grupo Se chama Numas Eu vou falar bastante dos dois O Etno História É um grupo que Estura essas Trabalho do Felipe É sobre isso Trabalho sobre o Rio Então Nós voltamos ao passado Mas com essas Desconfiança De que o presente Está mais cheio do passado Do que nós podemos imaginar Também voltamos ao passado Sempre pensando Que Na Na imagem popular O historiador É alguém que lembra Claro O historiador É alguém que lembra Mas como mostra muito bem O Walter Benjamin Não há como lembrar Sem esquecer Então O ofício de lembrar Nos faz esquecer muito E nesses pequenos silêncios Nesses pequenos láxios Estão grandes avenidas Estão grandes questões Para a gente tratar Uma delas Nós vamos tratar Hoje também O Felipe e eu Fazemos parte também De um outro grupo Que a gente sempre brinca Que se o grupo é bom A gente não sabe Mas o nome é ótimo O grupo se chama Numas Alguns de vocês Vai denunciar a idade Quem lembrar Que a gente dizia Estou Numas Então Ninguém riu Então eu não sei Que hoje É mais velha A gente fala Estou Numas Quero dizer Não Mas quebradas É um estado De mais ou menos Numas Sobretudo Sobretudo Vocês vão ver Questões de relação Em relação Em relação a É assim que eu penso Identidade também Identidade não é uma essência Identidade não é uma questão concreta Não é uma mona Identidade é uma construção social E sobretudo Ela se faz em relação Só que nesse grupo Nós colocamos Temos muitos pesquisadores Vocês podem entrar A gente tem um blog Muito Blog do Mux Que é Nós colocamos Em tensão Alguns marcadores sociais Do tipo Raça Cor Sexualidade Gênero Região Classe Esses são marcadores Produzidos pela sociedade Que podem ser vistos Não isoladamente Mas podem ser vistos Em tensão Muitas vezes O marcador gênero Está tensionado Com o marcador raça Muitas vezes região Então nós trabalhamos Sempre esses temas Correlacionados Eu vou hoje A Rosana Eu e o Felipe também Como eu imagino Que estamos aqui De pessoas que lidam Com a imagem Com a arte Com a antropologia Com a história Eu pensei Em deslumbrar um pouquinho Uma exposição Que eu fiz A curadoria Essa que eu vencedei Junto com Adriano Pedrosa Que se chamaram Histórias Mestiças Essa exposição Foi um experimento Bastante novo Justamente porque A gente pensava A ideia de mestiçagem Não só Não exclusivamente Como mistura A gente tem até Certo que se informou Supor que mestiçagem É só mistura Mestiçagem com certeza É mistura Mas não há mistura Sem separação Então eu vou trabalhar Sempre com essas duas ideias Juntas Ou seja O que é que misturou E o que é que separou O que é que ficou fora O que é que se mantém fora Quais são esses elementos Que continuam paralelos Nessa nossa história Por isso a ideia do plural Por isso a ideia De histórias mestiças São muitas Essas são algumas Algumas que eu vou fazer aqui Que nem estavam na exposição Por isso elas são Deve ser Imagens São antropologias E elas preveem essa ideia De o que é que pode misturar E o que pode separar Como eu disse A noção de história Aqui é uma noção Que pensa Uma ideia plural De histórias Uma ideia de que são Muitas formações Muitas narrativas possíveis Pensamos em lembranças E esquecimentos Mas também pensamos Em temporalidades Para ser que o tema Que dá o composto a mão Ou seja Não só A nossa história Essa que nós conhecemos Uma história mais evolutiva Mais feita na base Da causa Da consequência Um modelo que parece único Mas quais são as outras histórias Que nós podemos prever Mais ainda Quais são as temporalidades Que convivem Até mesmo Na nossa história Nós mesmos Não somos só Essa temporalidade única Dada por marcadores Externos Como somos relógios Se a gente pensar Quem fala isso É o Thomas Mann Na montanha mágica Ele diz Olha, o que demora mais? O tempo do cotidiano Ou o tempo das férias? Se a gente responder rápido Você vai dizer O tempo das férias Eu nem voltei e passou No entanto Na lembrança As férias ficam mais Que o cotidiano Então nós estamos Dando um exemplo Muito singelo Muito pequenino Para falar um pouco Dessa convivência De temporalidades O tempo da festa O tempo do trabalho O tempo de uma palestra O tempo da greve O tempo de uma aula O tempo de um filme O tempo de uma paisagem Então, enfim São muitas temporalidades Imaginem como elas se multiplicam Se nós pensarmos Na quantidade de povos Que estiveram no Brasil Eu falo em Europas É bem bacana Que hoje você fala Europa Eu vou falar Europa são muitas A gente fala em África Não, são Áfricas também A quantidade de nações Isso sem pensar Lembrando aqui Acabei de receber Um material Bárbano Esse Se eu ver Do Neckers Cara, já A quantidade de nações Indígenas que tínhamos A quantidade de concepções De tempo E de histórias Mesmo Então, enfim A ideia de história É um pouco essa Como é que nós podemos Nós, historiadores Temos historiadores Aqui, de alguma maneira Arroubar a nossa noção De história E trazer não para o outro Só Mas para nós mesmos Como é que nós aqui Convivemos com tantas histórias Antropologia Eu trabalho muito Com essa ideia Novamente Da temporalidade Do tempo dos povos E da ideia Da produção De diferenças Há quem diga Que a antropologia Enfim, se nós dissermos Antropologia É a ciência Dos povos Indígenas Nós vamos definir Uma disciplina Pela sua audiência Eu prefiro Definir a disciplina Pela sua epistema Quer dizer O que funda Antropologia É uma questão Qual é a questão? É a otimidade Não é só O conhecimento Do outro Mas é de que maneira A compreensão Do outro Mais outro Lega ao meu próprio Estranhamento Essa é uma nova noção De alteridade Que está em um som E que eu vou tentar Explorar aqui com vocês Eu sempre acho Como antropóloga Que sou Que a diferença É mais Eu sou uma defensora Das cotas Não só Para o lado negativo Da nossa história Ou seja Fomos o último país Abolindo a escravidão Ao menos Ocidente Será que o Brasil Se considera o Ocidente Quando a gente dá Aos Estados Unidos Dizemos que nós Não somos Ocidente Outro dia eu falei Porque na história Ocidental Ele falou Ocidente O Brasil é Ocidente Não é mesmo Boa pergunta Mas enfim Fomos o último país Recebemos 40% Das populações africanas Que saíam Confussoriamente Do seu continente De origem E eu penso Que é inevitável Desigualar Mas eu penso Que essas políticas São boas Não só Por esse lado Que é verdadeiro Eu também penso Que eu acho Que a convivência Com a diferença É sempre mais Isso em qualquer circunstância Então nós vamos falar Um pouquinho Dessa ideia De diferença Não na diferença Do outro Mais outro Mas a diferença De alguma maneira Leva a minha Própria A coordenação Segundo o eixo É a ideia Das imagens Eu sou uma Defensora Eu não sou Crítica de arte Eu brinco Que eu estou Curadora Não sou curadora Mas eu acredito Muito no trabalho Da história da arte Acredito demais Nas imagens E no local Onde eu dou aula Em geral Em ciências sociais Há um verdadeiro De preconceito E mau uso Das imagens Ou seja Nós somos Tão sofisticados No uso De documentos Escritos Nós queremos Saber a origem Queremos saber O ano Queremos saber A recepção Queremos saber A apresentação Quando se trata De usar imagens Muitas vezes Nós somos Absolutamente Atríticos A gente usa Imagem Como ilustração A ideia De ilustração Vem de luz Vem de decorar De serar E eu penso Que a gente vai pensar Aqui é como As imagens Elas não são Produtos Do nosso momento Vou falar Aqui é uma grande Chalopada Mas elas produzem O nosso contexto Mas ainda Me interessa Pensar As imagens Na sua reflexividade Ou seja Sei que elas Estejam separadas Do contexto Elas também São produtoras De conceitos De valores De medidas Enfim Isso tudo Que vocês sabem Melhor do que eu Eu tenho que começar Por um começo Então Eu pensei E vou começar Aonde a nossa História Oficial Começa Que é a ideia Do desencontro Do desencontro E do encontro Entre as nações Europeias E as nações Que já Estavam no Brasil Como diz Oswald de Andrade Quando os portugueses Descobriram o Brasil Os indígenas Já haviam descoberto A felicidade Vamos a ela Um pouco As primeiras imagens Vocês estão conseguindo Ver ou a gente Já estava No momento Vocês prometem Eu dormi Que aí eu vou ter Quem está dormindo Bom É possível dizer Que o conceito De raça Seja ele qual for Não raça Como nós Na concepção Moderna No século XIX Mas raça Como se tiver Tenda de experiência Em termos de cor Em termos de origem O conceito Vai sendo modificado De século a século Vocês sabem bem Que é possível dizer Que desde que o Brasil Não era do Brasil Desde que o Brasil Era uma América portuguesa Nós já éramos Departados A partir desse espetáculo Das raças Que implicava em pensar Enfim Que povos eram esses Que nações eram essas Bulas papais Foram feitas Nessa razão Para tentar comprovar Se os americanos Eram humanos Ou não Ou seja Onde colocávamos Os americanos Nessa nossa Humanidade alargada Que era descoberta Nesse contexto O sonhador Todorov E um dos outros Mostra Como o grande fenômeno Da descoberta da América Foi também O fenômeno das gentes Que povos eram esses Eles Que humanidade Era essa Se vocês olharem Os nossos primeiros mapas Eles estão repletos De gentes Se vocês olharem Os nossos primeiros documentos Eles estão contaminados Por esse continente Que era densamente povoado Isso é uma questão Muito importante Tratada-se de um continente Densamente povoado De um a 8,5 milhões E esses números São conservadores Porque eles vão crescendo E de povos Que se comunicavam Em rede Por isso que nessa exposição E mesmo na minha fala Eu vou usar mais o termo Amerindos No sentido de que Eram povos Que a gente não precisa Pensar na obediência A divisão geográfica Que nós construímos Nos nossos mapas Mas imaginar Que eram outras formas De comunicação Outras formas De compreensão Esses povos Foram sobretudo Descubretos A partir Da ideia da falta Pierre Clastres A gente chama atenção Sobre isso A ideia de que eram Povos em falta O viajante Gandamo Definiu De uma forma magistral Eram povos Sem F Sem L E sem R Povos sem fé Sem lei Sem rei A ideia do sem Vem do nosso famoso provérbio Narciso achar feio O que não era espelho Ou seja No mesmo momento Em que não se encontrava Aquilo que se já se conhecia E se projetava A ideia é que faltava Sem fé Porque não era a vissão Sem lei Porque não era do rei de Portugal Sem fé Sem lei Sem lei Sem rei Que era de Portugal Dizem também Que nessa época O grande fenômeno Foi o fenômeno Da compreensão Do que eram Esses povos canibais Essa imagem Por exemplo Que é uma das primeiras Que nós conhecemos Que é da Os palais de Miseu Quem quiser me ajudar Pode me ajudar Vou passar rápido Por algumas imagens Mas vocês vejam Uma tentativa De tradução cultural Aqui O indígena brasileiro Parece um pouco Um modelo De Peter Pan romano Se vocês me entendem Mas há uma projeção Absoluta No que seria Essa boa humanidade A grande oscilação Seria E ter essa ideia Dos bons americanos Ou os maus americanos Isso vai oscilar Demais na literatura Sobretudo Nos 716 Essa é uma outra Eu estou atrapalhando O pessoal Essa é uma outra imagem Desse momento A gente vê Essa circulação De imagens Que é uma circulação Tão evidente Vocês estão vendo Uma projeção Do inferno A ideia De que Talvez na América Estivesse esse inferno Vocês têm aqui Uma Quase Uma Uma cerimônia Uma cerimônia ritual E vocês devem ter contado Quem é que está Oficiando a cerimônia É um diabo negro Mas que tem um bocadro Na cabeça Então essa ideia De você fazer circular Tantos povos desconhecidos Vai se tornando Bastante evidente Nesse momento Essa também É a época Dos retratos De uma bela América A América Enfim Essa América Que se projetava Para o futuro Essa ideia Que Enfim Em vários trabalhos Vão se construindo Da América Como o local Do futuro Deitado eternamente Em berço esplêndido Essa coisa Como se nós estivéssemos Descansando Num berço esplêndido Aguardando a civilização Vocês veem acima A projeção De um casal americano Na projeção Da unidade familiar A ideia De que só há Civilização Com uma unidade familiar Ao fundo Vocês veem o que? Não sei se estão conseguindo ver É uma projeção Das práticas canibais Esse é o momento Em que a prática canibal Incendeia A imaginação europeia Há um completo Desconhecimento Do que Qual era a diferença Entre canibalismo E antropofagia Acho que vale a pena Vocês verem Os trabalhos tantos Mas sobretudo Na do lado Viveiro de Castro Os trabalhos Da Manuela Carneiro da Punha Como ela mostra Que essa é uma discussão Que vai se fazer Nesse momento E que parte Do desconhecimento Esses eram povos Não eram povos canibais Não eram povos antropófagos Porque não comiam Para saciar a flaminha E eles comiam Para conformar trocas Trocas entre fortes No entanto O que a representação Europeia Sobre a América Devolve Se vocês não se enganem Essa não é Uma representação Americana Sobre a América É a ideia Do canibalismo A ideia de povos Que comem Para se alimentar A imagem de baixo É uma imagem Muito famosa Da América E há uma Que eu gosto muito Não sei se vocês veem aqui É a Emma Clinton Escrevendo É um livro chamado Ouro Imperial Que ela diz Que essa imagem É a imagem Do primeiro estupro Realizado ainda No século XVI A América É representada Como uma mulher A figura da rede É uma constante Nessas imagens Nessa ideia De povos preguiçosos Povos que descansavam E vocês Se vocês dividirem A imagem de baixo Em duas Duas grandes metades Vocês verão Que a metade da direita Corresponde A América E cujo centro É uma representação Do canibalismo No fundo E a imagem da esquerda Corresponde A Europa A Europa é um homem A questão de gênero É muito forte aqui Não é um acidente Ela vai aparecer Reiteradamente E é um homem Que vem com a sua Ciência Com a sua Capacidade Civilizatória Enfim Com a sua Vibrilidade As imagens Correriam Circulariam Nesse momento Essa é uma imagem Feita pelo Jean de Lerry Jean de Lerry É o grande Gravulista Nesse momento Que jamais pisou Na América E portanto É o famoso Ouvir dizer Ouvir, ouvir dizer Essa é por acaso Uma imagem feita Ela tem um grande Interesse Para mostrar O que eu estou Chamando de Reflexividade A circulação Jean de Lerry Produz essa imagem Em cima De uma representação Que foi feita Na França Para os monarcas Da Espanha Para essa representação Foram contratar Vieram nas caravelas Grupos indígenas E como Não tinham Indígenas suficientes Eles contrataram Prostitutas Pessoas de rua Pessoas de rua Então isso aqui Gente É uma representação Da representação Isso é a própria Circulação Veja aqui O que há Na sua representação A rede Que vai virando Uma constância Enfim A Devis Trossiana Que eu sou Eu penso Que é quase Um argumento estruturado Eu vou fazer aqui Um Algo O pulver Devis Trossiana Claro Que é um pouco assim Você vê uma vez Você fala Que coincidência Você vê duas vezes Você fala Quanta coincidência Vê três Você fala Aí tem coisa A rede é isso Pessoal Não há A rede está sempre lá São povos Sempre guerreando Veja que esse é um teatro Feito Uns guerreiam com os outros Eles não tem ordem Não tem estado Não tem fé E veja A prática de canibalismo À esquerda Como se fosse quase Essa modalidade É churrasco Mas é quase isso Como se você tivesse Porque eu vou usar o tempo A direita de papagaio O papagaio é outra constância A ideia é que ele vai virando Cada vez mais Uma representação da América Jean-Berri diz isso Ele tem todas as cores da América E ele fala É certo que não sabemos O que ele diz Mas o que ele fala Ele fala A América Veja o que eu estou fazendo aqui Bater várias imagens Não há uma história de ou É uma história de e Não é que é ou isso ou aquilo Para se ficar Cecília Meirelles É isso e aquilo Então vocês vejam Século XVII Essa grande projeção De uma América Quase na construção Que falaremos aqui Do bom selvagem Desculpa Essa ideia do bom selvagem Que é uma construção Sobre-se Francesa Vocês devem ver Quem não leu o texto Do Montaigne Do final do século XVI Que se chama Os Canibais Em que o Montaigne Faz um texto curto É um monte de inveja De quem não leu Que devem ler Em que o Montaigne Faz É a época Das guerras de religião Ele faz uma análise Dos povos estupilambás E ele faz um exercício De relatividade A van la letra Porque há um momento Do texto Que ele diz Ou muito bem Eles ou são Ou nós ou somos Somos o quê? Vários Então ele relativiza Porque ele diz Ao menos estupilambás Sabe por que fazem a merda Nós nem ao menos sabemos Então veja o que é O exercício De alteridade Como eu dizia No começo Vai a tal limite Que no final do texto Ele diz Tudo isso é muito interessante Mas por que afinal Eles não usam cálcios? Veja que era o auge Da publicidade Eu estou entendendo isso tudo Mas se eles pusessem cálcios Ia ser melhor E ninguém sabe Esses são os Dores elitmos Da história Da filosofia Ninguém sabe Há uma discussão imensa Vocês podem pegar os contêineres Podia ser a ironia Do Montaigne Podia ser a curiosidade Do Montaigne Não há o saber Mas o que a gente sabe É que essa história Que vem de Jean Delemy Passa por Montaigne Vai ser liga Por um consor Por um consor Contato social E sobretudo No conceito Do bom seu parte Pense que vocês sabem O bom seu parte É quase essa projeção Como imagem Bom seu parte Eu dizia no som Não era Um bom seu parte No perigo Eu mesmo dizia Era um modelo Um modelo Para entender Quem? Não eles Mas nós mesmos Conceito de alteridade Vender essa construção E dar a ideia De que enfim Para entender A nós mesmos Disse o som É preciso Enxergar longe O que é interessante Foi a literatura Do 19 Que transformou O bom selvagem Em modelo empírico O som nunca disse Se vocês forem ler Nunca escreveu sobre isso Ao contrário O bom selvagem Era uma projeção Para compreender O que ia acontecendo Na Europa Mas eu vou voltar A nossa história A nossa história É uma história Que eu tomei Uma partinha Mas não faz nada Eu vou voltar Vou ter uma parte aqui Nossa história Começa Cruzando Muitas culturas Nós sabemos Que enfim Nós demos conta De dizimar Um quarto Da população Indígena Que vivia Na costa Do país E a primeira Escravidão Que tivemos No país Foi uma escravidão De indígenas Por isso que eu digo Nós dizemos Eu vou dizer No livro Que a escravidão Se transformou Não só No sistema econômico Porque era Mas numa linguagem Numa linguagem Com graves E sérias consequências Ou seja Era a forma De se trabalhar Nesse Brasil É no século XVI Que essa linguagem Da escravidão Vai ficar ainda Mais forte Nessa sociedade Açucareta Nessa sociedade Do açúcar Que foi criada Sobretudo Nas províncias Do Nordeste E era uma sociedade Que como diz O Silvio E. Mintz Misturava Doce do açúcar Com a marga Da escravidão Impressionante Como misturar Em doce Equilibrada Segundo o Silenismo Esse gosto Pela doce Foi criado No século XVI Não é natural O nosso Foi naturalizado A partir do século XVI E para trabalhar A terra Nesses Brasis Como se dizia Era preciso Que se trouxessem Os africanos Essa sociedade Abre doce De Pernambuco Da Bahia Criou Uma sociedade Estravizada Uma sociedade Que toma lá Da cá Se os escravos Eram vítimas Sim Da sua condição Eles também Produziram A sua condição Não só O Brasil Foi o país Que recebeu O maior número De cartilhos Como foi O país Que contou Com o maior número De reações Escritas Reações coletivas Com os quilombos Mas relações Individuais Como o Dalton Vai poder falar melhor Do que eu O amança senhor Não é Que era Uma mistura Que os escravos Os escravizados Preparavam Para o seu senhor E ele Quando tomava Aquela mistura Tinha tremores Epidensias E tudo mais Era o famoso Amança senhor Tivemos todo tipo De reação Tivemos escravos Em todo o país De norte a sul Mas também Tivemos quilombos De norte a sul Do país Essa sociedade Essa sociedade Marcana Era uma sociedade Tão marcada Por essas culturas Que em algumas Cidades do Reconca Você dizia Que 85% Da população Era de africanos Não vou falar Mais sobre isso Agora Mas se recebia Do Brasil Açutareiro De meados Do século XVII 3 mil escravos Ao ano E esse número Tendeu A aumentar Cada vez mais Enfim Se consolidar Nos séculos XIX Com o café Essa história Do café Essa história Da escravidão Nas histórias Dos nossos escravizados Se vocês Derem ter notado Que eu falo Aqui de escravizados Vou só Amarrar o meu sapato Que se eu tomar Boa Que fica chato E o microfone Desliga Se eu uso o termo O termo escravizado Se eu uso o termo escravizado Porque ele já deixa Porque ele já deixa clara a ideia De que a escravidão Foi uma circunstância Não é uma definição de passado Então é um pouco por isso Que eu uso esse termo Esse Brasil que vai se construir No século XIX Que vai tomar Essa forma imperial O Brasil é esse país Tão particular Fomos Reino Unido Viramos um império Cercado de repúblicas Por todos os lados Enfim Se construiu Em torno Dessa propriedade agrária E dessa mão de obra Escravizada Que ia invadindo Todas as searas Do país Uma das primeiras imagens Que nós temos Do Brasil independente Portanto, do braço Desse lado E reconhecemos Essa É a muda Que todos vocês conhecem Do TV Essa foi Uma encomenda De Bonifácio No contexto Do primeiro reinado Foi preparada Como pano de boca Ou seja Como cortinado Do teatro Onde Pedro I Faria o seu discurso De posse E era Ela Eu não posso mentir a vocês Porque peço que vocês Vejam as palavras Do bebê Que é ele próprio Quem descreve Essa ideia Então vejam que A primeira imagem Do país independente Surge sobre o signo Da raça E sobre o signo Da mistura E da separação Vocês vejam bem A ideia de mistura De consta Compregação De reunião E de Uma tremenda Você passa Vejam que Na frente A mulher Representa o estado Isso vai mudar Rapidamente Nesse momento Sim E ela já mistura Leis Uma lei mais antiga Uma lei mais crescente Ela traz Um centro E traz Uma espécie De uma bombuna Enfim Ela vai misturando Elementos Nesse que é O centro Da imagem A direita Vocês veem Os bandeirantes Diz o bebê Que são representados Como os brancos Digamos assim Ao fundo Os indígenas Vocês verão Que os indígenas Vai começar A ser construída Uma nova ação pictórica Que os indígenas Sempre aparecem Mais elevados E os escravizados Mais curvados São Linguagens corporais Muito significativas Para que a gente Vá guardando A esquerda Os escravizados Diz o bebê Que essa escrava Vem prometer Lealdade ao Estado Essa imagem Foi muito criticada Ela está com machado Ela vai atacar Mas vejam O que a gente Não pode fazer Com as imagens O que a gente Não pretende Fazer com o texto Uma prática De anacronismo A gente pode até Interpretar diferente Mas o que o bebê Gostaria de dizer É que todos eles Vêm se juntar Para elevar o Estado O Estado Que é o Estado Mais universal Vocês vejam Os anjos Que elevam As deidades Que elevam Ao Império Brasileiro E mais tropical Vocês vejam aqui As frutas dos trópicos E abaixo O Atlântico Que como diz P.A.P.G. É o lugar do fluxo E do refluxo O lugar onde vai E o lugar onde volta Ou como diz O Olipê da Lima O que a maré leva A maré traz Então vamos pensar um pouco Nessa imagem Que tem muita separação Que vocês vejam Que os lugares Estão absolutamente Delimitados Se eu não tiver Convencido vocês Eu vou usar O texto Que foi o primeiro texto Do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro Instituto Histórico Geográfico Brasileiro Que foi uma das primeiras Criações Do Brasil independente Vejam que interessante Era preciso criar Universidade de Direito Porque a nossa Constituição Era portuguesa Que estávamos no meu local Era preciso Faculdade de Medicina Porque o país Estava doente Até então Só se formava um médico Em Coimbra E era preciso De um Instituto Histórico Geográfico Brasileiro Para quê? Para quê? Vejam a história Vejam o efeito De esquecer E de lembrar A ideia De que se fundava Uma nova história E que essa Tinha de ser Sobretudo Marcada Por certos eventos O primeiro concurso Que foi aberto Se chamava Como escrever A história do Brasil Que eu poderia trocar Como inventar Uma história Para o Brasil O concurso Promovido pelo Império Foi vencido Por um estrangeiro Mesmo no lugar Estrangeiro Estamos falando de dever Quem vence o concurso Se chama Von Márcio O nome não era Profundamente brasileiro Vocês podem dizer O seu também não era Tudo bem Mas enfim Eu não fiz O grande Mas o Von Márcio Defende a seguinte tese Que a história Do Brasil Devia ser escrita A partir da confluência De três rios Até aí Vocês falam Olha Só mistura O que diziam Márcio Um primeiro rio Branco Como ele tinha Muitas informações Sobre os europeus Ele descreveu Fartamente Quais eram os europeus Que formaram A nossa nacionalidade O segundo rio Indígena Ele descreveu Um pouquinho menos Esse rio Desagorava O branco E o terceiro rio Negro Que desagorava O indígena Que desagorava O branco Vejam de novo O modelo De mistura Assim Mas de separação Ou seja O rio fundamental Que corria Era o rio branco Para onde todos Corregiam E o tamanho Desses rios É de grande importância Um é o grande rio Outros foram quase Afluentes Desse rio Então vejam que a ideia De mistura E de separação Vai se construindo Já nesse começo Do império Essa ideia De predestinação De predestinação Das raças Esse modelo Do indigenismo Romântico Vocês me perigam Que eu estou indo Mais rápido Para a gente Terminar Em arte mais Com o perigo Ele era Feito de novo Esse suposto Da lembrança E do esquecimento Os artistas Da primeira Primeiro grupo De franceses Que estiveram no Brasil Em 16 Que chegaram Em 1816 Pelo menos Retrataram Fatamente A estranidão Já Os artistas Que passarão Pelo mercenato Do imperador Farão uma espécie De limpeza Das populações Negras Que chegaram Ao Brasil Recuando No tempo Recuando No Brasil Mítico Sem tempo Sem passado Sem lugar Sem geografia Tente estranhar Por exemplo Um livro Que todos vocês Conhecem Iracena Iracena É uma Portela Da ideia De América É também A virgem Dos lábios De mel E é aquela Que vai Morrer Para que Seu filho Nasça Moacir Moacir Para que O império Branco Venha A se for Esse é o modelo De Américo De Jacena Esse é o modelo Do Guarani Um pouco Diferente Do Guarani A gente tem A 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 Qual o final? Já acharam, né? Qual o final do Guarani? Estou muito passivo. Ninguém lembra o final do Guarani? Oi? Como vocês chamam? Estêvão. Oi? Estêvão. Estêvão. Eu queria que abraço a... E junto ao abraço da Palmeira, eles vão através da Deixente. Deixente, no Rio. Certo? Estêvão. Ótimo. Termina o final, final em aberto, como se fosse uma espécie de impedimento. Não se pode imaginar que Peri teria um relacionamento com a Ceci. Eles terminam numa enchente. Vejam a ideia da água, do formato, da água que vai depurando. E olha que interessante essa ideia de que o lugar onde eles moram é um lugar perdido nas matas do Ceará. É assim que Zé Vincar escreve. Sem tempo, sem lugar. É o próprio mito de fundação. A ideia de que você funda sem lugar. até o Dom Pedro Seguim faria uma espécie de nacionalismo palaciano. Eu defendo a ideia, sim, que existe já um modelo de nacionalismo no sentido de construir a imaginação, como diz o Benedict Anderson, no sentido de criar uma forma de imaginar a nacionalidade. E esse segundo Brasil, feito pelo encontro de grandes figuras, brancos e indígenas. Brancos, portugueses, todos da elite do norte. E os indígenas sempre nessa posição de observador. O nosso nacionalismo, em vez do nacionalismo europeu, por exemplo, foi um nacionalismo não popular, mas profundamente palaciano. Tanto que era ter esse mundo que financiava os seus artistas, financiava os historiadores. E havia uma circularidade, uma reflexividade absoluta. Os textos dos historiadores iam para os romances, que, por sua vez, iam para os desenhos e pinturas. De maneira que não se sabia mais o que era ficção e o que não era, o que era não ficção. Tanto que essa tela da primeira missa, quando ela veio para São Paulo, na nossa, no resplormento, as pessoas diziam, este é a nossa carteira de identidade. Não há nada de carteira de identidade, vocês sabem muito bem, enfim, como foi Paulo Barbosa, grande imperador do segundo reinado, quem indica o Neres, ele fala, Paulo Barbosa, ele era melhor fordono do que poeta. Então, ele diz, lê, caminha, nosso grande protagonista, e caminha. E ele diz também, faça da floresta uma grande catedral. Faça da floresta, faça dos trópicos, uma grande civilização. A tela é toda composta como se fosse uma catedral, vocês vejam que é uma tela em vertical. A igreja é o centro, rodeada pelo Estado, com os indígenas observando, curiosos e observando. Esse era um modelo do indigenismo romântico, que elegia indígenas, mas os colocavam como aqueles que iam ser vencidos pela civilização. Essa é uma representação do Armoê, do último tamoio, em cima do texto do Gonçalves Magalhães, que escreve a confederação dos tamoios, que é um texto todo financiado e comissionado pelo imperador. Tanto que há um momento da narrativa que o grande chefe já ganhou a oroa, sonha de prever a vinda de D. João, da família real e a vinda dos justos. Então, vocês vejam que há um modelo que faz o que com a história? Naturaliza a história e naturaliza uma certa narrativa da história. Essa imagem do último tamoio é justamente o último de conversa, enfim, que se entrega ao Estado. Aqui a imagem da Edacena pelo Medeiros. Vejam a ideia desses trópicos vazios, desses trópicos isolados, desses trópicos prontos a serem descobertos. A ideia de Vitor Meirelles, novamente, com o Moema. Vejam como tudo circula, o cabelo da Moema, o movimento das águas, enfim. Tudo como se indicasse uma nova fundação, uma fundação que emanava o imperador e que dava ao imperador no local que era seu. Um lugar quase naturalizado. Então, esse é um pouco o papel dessa história. Ou seja, produzir uma narrativa feita de muitos esquecimentos, mas que você vai, de alguma maneira, como o rio, você vai canalizando e transformando em uma narrativa que parece única. Vocês podem ver essa estrutura no Museu Nacional de Belas Artes, que se chama Índio Simbolizando a Nação Brasileira, nada mais explícito do que o seu título. Se vocês lembrarem do Debrê, vejam que agora vocês têm um indígena, como encontrar, ele traz uma borbona, mas cuja borbona carrega as ensílias do império. Do lado direito, ele traz o cetro com a sete, que era assim o símbolo do imperador e, por sua vez, o símbolo dos braganças, que era uma espécie de dragão malado. E, nessa postura de Poupa, a escultura de 72 mostra bem como vão se dando essas misturas de elementos e como o império vai se construindo a partir desse indígena projetado. Essa é uma imagem, é uma foto do Isle Paché, um dos fotógrafos oficiais do imperador, de 83, e vejam como o imperador, num ateliê, se faz fotografar como a selva. Enfim, ele traz para si a sua melhor porção trópicos, né? Então, vejo o que me interessa. E aqui, uma caricatura do Anjo Agostini, da mesma época em que ele brinca, né? O indígena, ele é representante do império. E o imperador, agora, que está vestido conforme, enfim, o povo que ele quer se fazer representar. A gente sabe que os escravizados não estariam na representação mais oficial do império, mas estariam nas fotografias. Essa é uma série do Cristiano Júlia. O nome que ele deu é Conjunto, representando negros em seus diversos ofícios. É um conjunto muito impressionante, que foi vendido, à época, no jornal do Rio de Janeiro, no Correio, em que o Cristiano Júlia aconselhava, ele dizia, coisa bem nossa, apropriada para levar consigo aquele que for ao exterior. Veja que é uma imagem totalmente exotizada dessa visão, triste também, para fazer essas imagens. Nós estamos aqui no ano de 65, muitas vezes, como ainda são albúmes, né? Demorava, sim, uma média de 20 minutos. Imagina o que significava levar essas cabeças, o que significava levar esses cestos na cabeça. Tanto que, na exposição que nós fizemos, no Histórias Mestiças, vou levar esse aqui, vamos lá. A gente viu que aqui, se vocês pudessem olhar, estão pés de ferro que estavam por trás do escravizado, para que ele não se movesse. Porque, se ele se movesse, a representação só iria escravada. Então, imagina a quantidade de sofrimentos que há nessas imagens imobilizadas. Essas são as famosas imagens dos cartões de visitas, é o começo dessa, enfim, essa ideia da muata, vocês sabem da onde vem o termo muata, vem de nuca, da onde vem essa associação com a sensualidade, né? E eram esses os cartões de visitas que se levavam ao exterior. Uma escravidão totalmente estetizada, longe da violência, como se um regime, um sistema que supõe a posse de um homem sobre o outro homem, pudesse não ser pautado nessa ideologia de violências que sempre acompanhou o sistema escravocrático. Essas são as famosas imagens das amas de leite, que eu estava aqui falando que dá uma pesquisa nova, como é que nós vamos pesquisar as imagens de amas de leite no Brasil, no Caribe, enfim, tem um ponto mar e também no sul dos Estados Unidos. É a fase mais comentizada e a fase mais paradoxal na escravidão brasileira. O Luís Felipe de Alipasso faz uma análise muito linda na História da Vida Privada 2, em que ele diz que o Brasil inteiro cabe nessa foto. Eu vou tentar falar um pouquinho para vocês dessa foto, essa é uma foto de 1960. Essa é uma rama de leite que tem nome, Mônica, mas, em geral, o que é comum dessas fotos é que você sabe fatamente o nome do senhor ou da senhora, mas desconhece o nome da rama, o que já é uma política de desconhecimento, de ocultamento, uma prática de não identificação. E vocês podem ver como essa é uma foto de 1960, que era uma foto que precisava da maior imobilidade. Então, o que ocorre aqui? A ama, Mônica, ela tem que segurar, o menino tem que se segurar fortemente no braço dela para que a imagem não trema, não saia tremida. Isso não quer dizer que não existam relações afetivas aqui, existem, mas o que existe é uma profunda equivalência. Tanto que a ama crispa a mão no seu colo também, para mostrar a força que ela fazia e a dificuldade que ela tinha. Porque, na verdade, quem está na frente dessa ama? Quem está? Oi? O senhor. Certo que está o fotógrafo, mas está sob estudo o senhor que quer que essa representação fique no seu óleo. Essa é uma foto de 1974. Vejam, o contraste em que o branco, a cor muito escura da ama é a cor muito clara do menino. Vocês sabem, e tem pesquisas atuais que mostram como a fotografia teve muita dificuldade de lidar com o marrom. Vocês devem entender isso. Isso não é à toa. Não, isso também é uma dificuldade mais fórea das artes. E vejam que essa foto é de 1899. Então, é para mostrar, tivemos acabando de ter um estêndulo todo com relação à questão da babá, da babá, o senhor deve ter acompanhado, né, da babá numa das manifestações. A questão não é saber se a babá foi por livre, espontânea, vontade ou não, mas é a carga de sentimento que vai junto com esse tipo de pardinha. Essa é uma imagem do militão Alvíde de Azevedo. Ela ficou durante muito tempo fechada. É uma imagem para mim impressionante. É uma imagem que mostra a potencialidade da fotografia, como o fotógrafo não consegue controlar tudo, né, vocês vejam que o senhor está mais à frente, a gente sabe porque ele está um pouco, um passo distanciado, a gente sabe também porque ele tem sapatos. Nós sabemos enquanto a questão dos sapatos eram questões simbolicamente fortes, escarizados não podiam usar mesmo sapatos, há relatos emocionantes, tristes, né, como logo após a abolição, muitos ex-escravos libertos foram comprar sapatos, como o pé estava acostumado a andar na terra no chão duro, os sapatos fizeram bolha e os escravos ex-escravos usavam os sapatos a tiracol como uma espécie de troféu da sua liberdade. Aqui vocês veem o quanto isso é perigoso, mas vejam também como o u, por isso essa foto ficou censurada durante tanto tempo. Como o fotógrafo então não conseguiu controlar a variedade de reações dos seus modelos, né, há um que olha prazer, há outro que está assentado, há outro volta atrás do senhor que responde a imagem que deveria ofertar, outro, enfim, que se mantém em posição e esse que se moveu. Então vejam como a fotografia vai nos trazendo se nós formos olhar detidamente um mundo de variações. Agora também eu tenho feito uma pesquisa com o Instituto Moreira Salles em que nós estamos abrindo as fotos do Ferrez. Eu acho que eu não pus aqui, mas o Ferrez tem aquelas fotos do café, vamos ver se aparece aqui, que você imagina que só tem o mano do senhor do feitor que está mandando trabalhar. A gente está abrindo essas fotos e está vendo mães dando de mamar no chão com os filhos escondidos na terra para que não tivesse cobra. Está vendo muitas pessoas cochichando. Ou seja, a quantidade de agência dessas populações eram vítimas? Eram vítimas sim. Só eram vítimas? Não, não eram só vítimas e acho que aí está toda uma literatura muito projeite, João Reis, Cláudio Gomes, Maria Helena Machado que vem mostrando a agência dessas populações. Isso vai ter convencido para convencer vocês com essa foto. Essa foto ela veio para a exposição e é um pouco como um fantasma. Ela foi me pegando era uma foto desse tamanho assim. Não sei se você lembra. Ela tinha uma luz super forte e vocês vejam a situação que se cria aqui. Mulher da família Costa Carvalho e escravos. Como é uma mulher a gente não tem que saber o nome dela, só sabe o nome da família. Veja as questões do jeito. E escravos. o escravo da esquerda se vocês puderem entrar na esquerda de vocês ele devolve a convenção. Ele olha para baixo tira o seu chapéu olha para baixo não olha para a senhora. Ela é muito linda ao centro chama muito a atenção. Mas olha o que faz o estragizado da direita. Ele roubou a foto. Roubou. Ele ficou com o chapéu botou a mão assim botou o pedacinho e falou ah, com medo ninguém pode. Então vejam como a gente pode explorar as imagens de outra maneira. Pode explorar outras formas. O que as imagens estão nos dizendo? Como é que a gente pode ler imagens? Essas são imagens da nossa abolição da escravidão. Vejam como a nossa abolição ela já é carregada de percepções. Nós sempre falamos coisas do tipo princesa Isabel nos deu a abolição. Como pode? Como alguém pode dar uma coisa que não lhe pertence? Liberdade sabemos é um conceito muito duro no Brasil. Difícil de obter mas difícil ainda de manter. Toda a nossa imagem da abolição ela supõe a abolição como uma dádiva como presente. Olha há um texto os antropólogos aqui vão me ajudar há um texto claro do Marcel Mouso ensaio sobre a dádiva que fala o que sobre a dádiva? Pode falar. A Fernanda já chamou a atenção da ideia de que Marcel Mouso subiu e educar chamava a atenção de que a dádiva só supostamente ela é dádivosa voluntária. O movimento da dádiva se põe que dá é receber e é retribuir. É o famoso movimento do presente que você ganha. O Felipe me dá um presente e eu vou falar assim, que amor. A próxima vez que eu for olhar o Felipe eu vou dizer que a gente tem que dar o mesmo presente para ele. Ele me deu o CD e eu vou falar vou ter que dar o CD ou o duplo. Agora nem se usa mais isso. Você sempre ficou ruim. Essa ideia é da troca coercitiva. Vejam o que funda a ideia da abolição como lugar. A ideia de que a abolição não era uma conquista. A abolição era um presente. E quem recebe um presente tem que retribuir com o outro presente com práticas de dependência. Esse círculo da dependência é que precisava ser quebrado. Vejam o que é essa obra do acervo do Museu Mariano Procópio e o Juiz de Fora que é uma representação também da abolição. Vejam como aparece Isabel e como aparece o escravizado ao seu lado. Essa relação de subordinação essa relação de dependência é uma relação que vai se construindo nesse momento. Mais do que isso que vai se construindo nesse momento é o discurso da medicina. Ao mesmo tempo que nós tivemos a abolição da escravidão foram ficando fortes as teorias do determinismo racial que supunham que existia entre as raças diferenças tão grandes como existia entre o cavalo e o masmo. A ideia de que entre o branco e o negro havia um abismo não havia uma continuidade. Tanto que na época da abolição se dizia a liberdade é negra mas a igualdade é branca. Essa noção de igualdade é uma noção penosamente construída porque o suposto é que os homens não eram iguais. Ina Rodrigues médico da faculdade de medicina da Bahia da famosa escola autocritarista escreve o livro A Responsabilidade Penal e destaca como ela precisa existir dois códigos penais. Ele começa com uma ideia que é boa ele diz o crime é relativo você fala oba o problema é a termóstica o problema é a medicina de criminalização porque ele diz precisamos de dois códigos penais. O mesmo Nina Rodrigues que escreveu africanos no Brasil portanto o nosso primeiro levantamento sobre o Stendhal da Bahia não é pergunta nessa época também o Adacis que é um viajante que veio ao Brasil e que contratou um fotógrafo chamado Augusto Stahl divulga e essas fotos ainda estão no Museu de Raza que vocês podem ver divulga imagens sobre os homens brasileiros veja uma quantidade de humilhações e dessas imagens quer dizer essa ideia de que você vai construindo uma diferença dada não mais pela pintura não mais pela história mas uma diferença dada pela natureza de Zilano essas eram aulas de plenologia onde começam a circular isso aqui é na faculdade de direito de São Paulo as teorias dos estímulos os estímulos dos criminosos o suposto que piora do que as raças puras eram as raças mestiças porque elas acomodavam o pior das duas raças e os estímulos que mostraram essa degenerescência eram justamente criminalidade a epilepsia a loucura e vocês iam ficar mal nessa história a tatuagem essas são imagens do Brasil Médico uma revista da escola de medicina de Rio de Janeiro que mostra os efeitos da mestiçagem e essa é uma geração que vai diagnosticar a falência do país por conta da mestiçagem porque a drastia era outro indício de outro estigma de raças mestiças raças hereditariamente fracas como eles diziam e raças degeneradas esse ambiente ia começar a mudar a partir de inícios do século no começo do século XX quem estuda muito isso é a Tatiana Lottier que vai publicar um livro lindo só sobre essa tela no começo do século XX o Brasil é convidado a participar do Congresso Universal das Raças o Brasil é o único país na América do Sul convidado a participar desse congresso que o representante nacional se chamava João Batista Lacerda ele defende a tese que em três gerações seríamos brancos vocês têm a ideia do que era isso no Brasil a tese foi considerada negativa porque três gerações era muito tempo para branquear já na época ele leva essa tela do Brocos que é uma tela como mostra a Tatiana muito anterior ao Congresso vejam o que é essa tela a tela parte da imagem de Cã quem lembra o que era a redenção de Cã quem lembra qual era a maldição de Cã Cã foi o que amaldiçoado por Noé foi foi ele amaldiçoou o reino foi o que deu início a raça negra por que ele foi amaldiçoado por Noé ele viu o pai viu o pai e viu o pai então ele foi condenado a peregrinar e como como se chama Ana Paula Ana Paula diz para início a raça negra isso não somos eu e Ana Paula que estamos dizendo tá o Velho Testamento vejam a leitura do Brocos é um pintor espanhol não é um pintor brasileiro mas que já tem várias teorias sobre o tema eu recomendo muito a leitura desse livro que deve sair daqui a pouco né daqui a um mês mas nós temos um artigo a Tatiana e eu só sobre essa terra e vejam o que está expresso aqui estão andando da imagem do rio à esquerda a avó muito negra parece uma uma estátua de ébolo que olha para os céus ensinaram de milagre olha a dádiva recebida à direita o macho que é o que quem representa ele o português né com seu chinelão olha o ar né o português que olha para a sua cria enfim satisfeita certo ao centro quem estaria a mãe que já tem os traços olha o rio a água que passa mestista mas mestista como eles diriam na época os traços redimidos então quer dizer a cor mais clara eu vou dizer todos os termos tá politicamente correto o cabelo bom né melhor né ela é mais toda tem racional e afinal veja que mãe e filha estão totalmente cobertas se vocês pudessem olhar melhor a mãe está descalça a filha tem os pés cobertos vocês olharem mais um pouquinho o lado direito é todo pavimentar lembra da primeira imagem que nós vimos o lado esquerdo é todo de terra né agora o mais impressionante a palmeira que é o Brasil tem uma mais impressionante é a figura ao centro há uma quase uma paralela com a ideia de Jesus Cristo só que ele traz uma laranja é uma criança branca certo essa é a imagem que se queria dar e essa é a primeira do branqueamento que começa a fazer muito situação de imagens da Tatiana né e que começa a fazer sucesso no Brasil ao invés de a falência da nação virávamos uma nação branqueada né ou seja branquearíamos num futuro bastante próximo nos anos 30 a solução seria bastante diferente Gilberto Freire escreve Casa Grande S sem zala não é Casa Grande S sem zala portanto ele nunca negou a violência mas é qual é a civilização que está ali nos criando o que é a mestiçagem a mestiçagem deixa de ser escondida e passa para a frente mas ainda numa perspectiva bastante exotizada né Gilberto Freire essa época que se nacionaliza o candomblé se nacionaliza a capoeira o futebol no esporte de brancos vira negra e Gilberto Freire não Getúlio Vargas que tinha respostas para tudo nacionaliza a feijoada quando perguntado para ele eu já perguntei no restaurante que aqui em Goiás tem quatro feijos de feijos achei muito boa a explicação mas quando perguntaram a Getúlio Vargas por que a feijoada era brasileira ele disse o branco do arroz é o branco da nossa população o marrom do feijão é o marrom da nossa população escura aí perguntaram mais para ele e a laranja a laranja são os nossos orientais a punida a punida os nossos indígenas aí perguntava o presidente e o verde ele falou as nossas matas o presidente queria ser criado uma concepção de mestiçagem como os elementos africanos devidamente desafricanizados é nessa época também um pouco depois que se publica o magistral o macunaíma o primeiro nome era herói de nossa raça depois que virou herói de nossa gente o professor Alvento é representado como o macunaíma quando ainda é negro mas há uma passagem nesse filme do Joaquim Pedro de Andrade que eu gosto muito em que ele mostra um momento que é o mito das três raças novamente olha como o mito vai sendo recontado e recontado o mito das três raças é quando o macunaíma o nosso herói estava andando estava com muita sede e ele encontra a poça do pesão de Sumé e ele se aperreou quando ele entrou lá é que ele percebeu que a poça era encantada e aí ele entra entra na poça e fica branco fica lindo e os outros irmãos um deles se banhou um pouco mas como a água estava suja do pretume do herói ele ficou negro era só ler macunaíma e o último como só tinha sobrado um pouquinho de água ele pôs a palma da mão e a palma do pé e diz macunaíma é por isso que os pretos são bem pretos mas com a palma da mão e a palma do pé bem branco olha, por que eu estou lembrando disso? porque a ideia é que quem conta um ponto aumenta um ponto eu antropóloga que sou não penso que mitos escondem mitos falam falam em espiral falam de contradições básicas da nossa sociedade que são insolúveis e por isso continuam a ser reproduzidas eu acho que esse é um mito como o vovô machos é um mito como o TV é também um mito mesmo no macunaíma virando branco essa aqui é uma imagem que vocês devem conhecer só que a gente costuma olhar e não olhar essa maquete é a maquete feita pelo sessão de dias e consta até os dias de hoje das adições do Casa Grande sem sala alguém já viu? já então é tipo um posterzinho é um posterzinho se o senhor não tomar puder essa põe na parede mas eu fiz a bolsa eu prefiro esse posterzinho aqui se vocês olharem olha o que faz o sessão de dias aqui é só para estar tomando cuidado com o detalhe Casa Grande a separação que nós conhecemos até hoje uma separação entre a área pública a área do trabalho e a área privada que é a área branca ou a área negra com todas as aspas mas vejam bem o que existem nos detalhes o que é isso aqui? o que é isso aqui? tipo um balanço uma gangorra mais que uma gangorra o que está acontecendo nessa gangorra? de novo a coisa do Levi-Strauss eu vejo uma vez você fala coincidência eu vejo duas falam muita coincidência uma coincidência eu falo então vamos lá o que está acontecendo nessa gangorra? duas pessoas brincando um está em cima e outro está embaixo quem está em cima? o branco embaixo o branco está consertando o que está em cima mas olha que ele fica em cima o que está acontecendo aqui? o branco está na perna com o chicote vejo o que está acontecendo lá em cima lá no alto pequenininho vocês conseguem ver? os negros canaviais os negros canaviais de flores na moriga são atos de estupro vocês podem ver agora o que é impressionante essa imagem está em todos os livros só que eu convido vocês a olharem essa imagem a verem essa imagem comigo e veem de novo a quantidade de mistura e de separação que está nessa imagem que nós tomamos como uma imagem muito tranquila muito cordata coloquei uma imagem do Jorge Medeiros que não podia ter entrado nesse local ele despertou o segredo não deveria o marco o marco quebrou querendo quebrou a queda acaba sempre agora tem o mais importante não pode parar bom a gente estava aqui falando que usou o Getúlio e a gente está quase acabando agora vim no metrô só aqui no meu Bom, até a gente põe aqui, que a gente vai lutar, depois eu mostraria a figura do Zé Carioca, que é uma figura criada justamente nos anos 20, final dos anos 30, começo dos anos 40, Macunaíba de 28, Casa Grande Censada de 33, Zé Carioca do final dos anos 30, e o Zé Carioca, que pássaro é o Zé Carioca? O papagaio. Lembra do papagaio? Veja como nós estamos contando uma história situada, lembra do nosso primeiro papagaio? E qual é a imagem do marmundo do Zé Carioca? Malandro. É o malandro. Ele está sempre jogando futebol, é bom de samba, é bom de malandragem. Por que ele não é bom? É trabalhar. Então a ideia de nome, de que a mestiçagem se associa aos procedimentos que não são da ordem da modernidade, se constroem como uma própria falta de modernidade, não é bom de malandragem. Enfim, com todos os problemas que vêm associados com essa ideia da malandragem que nós estamos experimentando nos dias de hoje. Quer dizer, eu vou dar um salto, só para não usar demais o tempo de vocês, dizer que, enfim, a história também é feita de mudança, que é o motor da história, mas também de muita continuidade. Ou seja, se nós mudamos em várias coisas, em outras, sobretudo nas práticas de racismo, nas práticas de sexismo, nós vamos aqui nas práticas de desigualdade social, nas práticas de desigualdade racial, sabemos que estamos matando uma geração de jovens negros no Brasil, estamos assistindo a isso no Brasil, sem fazer muita coisa, sabemos que o Brasil também vem mudando. Não existe uma forma de a gente ganhar democracia. Na minha opinião, democracia é sempre um projeto e um concluso. Então eu não estou dizendo aqui que há uma forma de ganhar direitos, ou que há uma linguagem dos direitos. Eu penso que o Brasil entrou cedo na linguagem dos direitos sociais. Entrou bastante tarde na linguagem dos direitos civis. O que eu estou chamando de direitos civis? Esse direito da diferença na igualdade. Esse direito de ser válido, apesar de advogar a noção de universalidade. Esses direitos são recentes entre nós, mas são direitos que nós vamos construindo, são direitos que nós vamos lutando com, direitos que a gente vai bravamente tentando fazer. Porque eles saiam da invisibilidade. Mas somos, enfim... Eu mostraria imagens, por exemplo, das políticas de desigualdade, das políticas quilombolas, das políticas indígenas, mas vamos em frente e eu vou passar mais rápido por isso. Acho que a gente vive, todos nós aqui, no dia de hoje, inacreditável o que está acontecendo. Acho que vocês estão acompanhando com o impeachment sendo suspenso. Já soube que Dilma está aqui em Goiânia, né? Então, enfim, vamos ver se esse será o último ou o primeiro ato da mulher da Dilma, né? Porque tudo depende do local em que a gente se colocar. Mas a gente tem assistido um momento bastante particular na história do Brasil. Isso tudo enquanto a gente não vem fazer mais ou melhor. Que é o momento, enfim, que a gente... Talvez a democracia vai se construindo como um projeto de longo curso no país, desde a Constituição de 88, com mais eleições gregas na urna, com as instituições de alguma maneira fortalecidas. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que nós estamos apoiando, que nem o Brasil, de 7 a 1 dos valores republicanos. A corrupção é um dos grandes inimigos da República. E a corrupção, o maltrato do que é público, do que diz respeito a nós todos. E no que se refere a esses valores republicanos, nós estamos vivendo um momento muito difícil. Nem por isso eu diria que a gente deve achar que esses são valores brasileiros. Nem por isso a gente poderia dizer que a corrupção faz parte do DNA do brasileiro. Não faz. A corrupção, o mal uso da máquina pública, são dados, enfim, da nossa realidade, da nossa falta de república. O primeiro historiador dos esmeros, o Fred Vicente, ele dizia que no Brasil todo mundo é casa sem ser república. Cabral aconselhou os seus marinheiros que cada um levasse a sua casa nas costas. Isso quando eles iam, teoricamente, descobriram o Brasil. Acho então que a gente pode pensar um pouco no que seriam esses valores republicanos. Acho que a gente pode também, antes de ver as últimas imagens e passar a palavra para quem merece, pensar na questão da identidade um pouquinho. Eu vou então começar com uma história retirada dos gregos. É uma briga em que o Heródito, o pai de todos os historiadores, conta, que teria se dado entre os argilos e os lacedemônios. Eu fui olhar porque o nome é difícil de falar, lacedemônios. Esses dois povos travaram uma guerra ferrenha por conta de uma terra que ficava exatamente entre eles. Por causa dessa guerra, eles declararam que nunca mais iam se falar. Por causa dessa terra e dessa guerra também, eles mudaram os seus costumes. Os argilos que usavam os cabelos sempre compridos, determinaram que, a partir daquela data, os cabelos de todos os cidadãos argilos teriam que ser sempre cotados e curtos. Já os lacedemônios, para reagir aos argilos, eles que usavam cabelos curtos, determinaram que, a partir daquela data, eles seriam obrigados a usar sempre cabelos longos. Eles estavam impedidos por lei de cortarem os cabelos. Eu sempre digo que os gregos não gostam muito de moral da história. Então, não sou eu que vou inventar uma. Mas, isso ajuda a gente a perceber algumas coisas importantes nessa nossa conversa aqui. Primeiro perceber, há uma primeira concepção que entende identidade como coisa, como continuidade, como se identidade fosse um modelo quase platônico. Ela está lá. Nesse modelo, nós, brasileiros, pareceríamos assim. Nós somos assim. Mas, nós não somos assim. Há outro modelo de identidade que mostra como lacedemônios e argilos só se construíram em relação. Um em relação ao outro. E, como identidade, é sempre uma construção política, sempre uma construção alterativa, relacional, emocional, e uma construção visual também. A brincadeira que eu faria aqui era perguntar um pouquinho sobre quem tem medo da identidade. Eu tenho, na verdade. Mas, enfim. Vamos falar. Essa aqui é uma mista que eu faria da PNAD com os nossos nomes. É um outro uso do racismo no Brasil, que é um uso... Vou aqui acabando. Não vai dar tempo de explorar. Mas, essa ideia de cor social, quando perguntaram aos brasileiros quantas cores eles tinham, ao invés de cinco cores, apareceram 136. Vocês sabem quais são as nossas cores? Não sabem? Branco. Branco. Negro. Amarelo. Quem é amarelo? Desorientado. Branco. Amarelo. Cinco cores. Branco. Amarelo. Preto. Preto. Pardo. Vermelho. Vermelho. Pardo. Pergunta que não quer falar. O que é pardo? Pardo. Pode ser negro com branco. Branco. Pardo. Pardo. Olha, a gente é. Puxa pra branco. Pode ser cor de canela. Pode ser cor de verde. Pode ser cor de rosa. A gente sabe que pardo, pessoal. Morena. Pardo é o curinha da classificação. É o NDA. É quase naquele agulha de acusação. Por isso que quando a gente pergunta sobre o que é pardo, causa sempre essa grande celeura. Se perguntou aos brasileiros sobre a cor deles. E vocês vão ver que os brasileiros primeiro se entendem como um grande azuliz. Grande, verde, mas também verde, roxo. É uma sequência. Mas também os brasileiros se entendem em relação. Né? Por exemplo. Quase branco. Branca queimada. Puxa pra branco. Esses termos mostram essa situação de meio. Ou seja, dependendo de quem ele vai ficar, eu sou uma coisa, eu sou uma coisa. Ou então queremos como? Morena bem-chegada. Morena bem-chegada. Morena bem-chegada. Morena clara. Morena clara. Morena chão. Morenada. Morena escura. Morena fechada. Morena fechada. Morena fechada. Morena fechada. Ou mesmo tendo loira. Loira também é uma categoria. Loira clara. Loira bonita escura. A quantidade de morenos que vão aparecer. Também as questões de gênero. Hóveis no aumentativo. Mulheres no diminutivo. E temos como? Queimada de sol. Que quer dizer, no momento que você me vê, eu sou linda, mas não sou. Essas questões estão mudando. Essa aqui era a pessoa. Cor de leite. Cor de roda. Cor fina. Cor fina. Cor fina é muito boa. Não muda. Pode perguntar que fina. E a matriz foi o maior patrimônio 1. 5. O alimento do Marcelino. 2. O que é a Mulher? O que é a Mulher? estão atrás, estão na frente mostrando. A Grana Varejão produziu uma série chamada Tintas Polvo. Ela trabalhou com a ideia de polvo, porque polvo é um bicho que solta a tinta. Produz tinta quando tem medo. Nós soltamos tinta. Ela sempre diz nós somos como polvo, nós temos tinta no nosso corpo. E selecionou 33 cores em que ela foi a uma fábrica, a fábrica de tinta Zague, que era onde ela comprava suas primeiras tintas e produziu esse tipo de cor. Foi bastante difícil para fazer Morena Bem Chegada, Morena Curva, Morena Quasmi. Nós fazemos discussões filosóficas para chegar a isso. E fez não só esse conjunto de tintas, como ela se colocou ela mesma, desenhada por vários artistas e alterando a sua cor. Essa é uma outra imagem que ela faz, um alto fervato que ela faz em cima do codina desse artista. Aqui a Beatriz Migazes, com o meu cadivel, ela fez uma grande produção com as tramas cadivelas em cima de papéis que ela mesma coletava, que ela dizia que eram as lembranças dela com as lembranças de outros grupos. Cinei Amaral, que produzindo muito para essa questão, e fez esse era um crítico, era a parte de um grande em que ele invertia a imagem da abolição, a imagem que nós vimos aqui, a abolição não como grádica, mas a abolição como luta, a abolição como conquista. O Arisson Heráclito, que faz esse belo trabalho, que é múltiplo, que ele escreveu aqui, Black Atlantic, que era uma referência ao livro do Paul Gilroy, que foi um dos primeiros exploradores a trabalhar, ainda com o Atlântico inglês, sobretudo, mas com essa ideia da circularidade, do tráfico, como nós temos tantos elementos comuns, o que é essa diáspora negra? E ele tem uma espécie de dialética do coco, do óleo de coco. Então ele faz essa garrafa, coloca dentro o óleo de dendê e mostra exatamente isso que eu venho tentando dizer muito melhor aqui, que ele diz eu coloquei aqui, dendê e água. Eles estão na mesma bagarrafa, mas o dendê não é água. E o dendê não mistura com água. Eles trouxeram disso que um achado de ferro não é melhor do que um achado de pedra. Ambos são igualmente complexos. A diferença é que o ferro não é pedra. E eu termino aqui com uma homenagem ao Dalton Paulo, que tem esses trabalhos tão bonitos que eu vou pedir para quem ele fale, não é o meu. Eles são em cima de fotos, são muitos arranjos familiares, são muitas possibilidades narrativas, muitos encontros, muitos desencontros, muita mistura e muita separação. Essa história que a gente vai narrando cada vez mais, não é uma história de ou, é uma história de e. Não é como união, mas é como ambivalência dos encontros. A ambivalência que existe nesse processo de inclusão e de exclusão. de estar dentro ou estar fora a todo momento. A identidade é um pouco isso. A produção acelerada de imagens, a produção acelerada de valores e de conhecimentos. E nós nos encontramos num momento particularmente significativo, em que mais uma vez, e toda vez que nós brasileiros estamos em crise, nós colocamos a nossa identidade em crise. Talvez é a hora de pensarmos um pouco nos vacinos dos nossos valores republicanos, que são os valores do Estado, mas são os valores de cada um de nós também. Muito do que faz essa arte não é refletir. Eu poderia falar muito mais dela, mas vou deixar com tal. O que faz essa arte é, de fato, nos entregar e nos interpelar, sem ter essa solução imediata com o nosso contexto imediato. Com o contexto imediato, somos nós que temos que nos abrir. Muito obrigada a vocês. Agora eu dou.